Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal e neste vídeo eu quero conversar um pouco sobre a escolha do tema do TCC. A escolha do tema do TCC é algo que incomoda muita gente, tanto que eu venho recebendo vários comentários a respeito da escolha do tema do TCC e por mais que eu já tenha outros vídeos tratando sobre a escolha, a delimitação do tema, eu trouxe aqui algumas questões fundamentais para você refletir na hora de escolher o tema do seu TCC. Então vamos lá, para começar. É importante que o tema do TCC seja um tema de sua afinidade, não adianta você ir em busca de um tema fácil, não existe tema fácil. Tema fácil é aquele tema que você gosta, aquilo que lhe traz prazer em ler, escrever, pesquisar. A primeira coisa que a gente precisa pensar é algo que nos incomoda, algo que dentro da nossa área de formação, dentro da nossa área de estudos, algo que a gente queira se aprofundar. Imagina que você vai ficar ali seis meses, um ano, dois anos pesquisando, lendo sobre aquele assunto. Então você não precisa, você não tem que ir em busca de um tema fácil, você tem que ir em busca de um tema que você goste. Outra coisa muito interessante é que a gente pode fazer o seguinte exercício. Pega um papel, uma caneta e anota aí. Primeiro, dentro da sua área de formação, você tem as disciplinas que você cursa. Qual é a disciplina que você mais gosta? Escreva aí o nome da disciplina que você mais gosta. Depois, dentro dessa disciplina que você gosta, escolha um assunto que foi tratado dentro dessa disciplina. Dentro desse assunto, então escreve aí o assunto que foi tratado dentro dessa disciplina. Você pode pegar, por exemplo, o plano do curso que você fez, o plano dessa disciplina, e ver os tópicos, ver os assuntos que foram tratados dentro dessa disciplina que você escolheu. Você tem os tópicos que foram tratados e aí você escolhe um. Você escolhe um tópico que foi tratado. Pronto, nós chegamos num tema, isso está muito mais afunilado. E aí você já vai ter ideia daquilo que você vai pesquisar. Então, olha só o movimento. Escolhe uma disciplina que você teve na sua formação. Dentro dessa disciplina, observe a grade dessa disciplina, os tópicos de discussão, e escolha um, aquele que mais lhe chamou atenção. Isso que te chamou atenção pode ser o pontapé inicial para você partir para o segundo passo, que é a delimitação desse tema. E a delimitação desse tema já existe um vídeo específico aqui no canal. Aliás, um não. Já existe pelo menos uns três ou quatro vídeos falando sobre a delimitação do tema. Faz um seguinte, eu vou deixar aqui nas descrições do vídeo vários links com vários vídeos que certamente vão ajudar na escolha, na delimitação do seu tema, do seu problema e dos seus objetivos. Se você está preocupado, não consegue escolher um tema, se você está em busca de um tema para o seu TCC, deixe aí nos comentários, mas assista também esses vídeos. Isso vai ajudar muito na escolha do seu tema. Primeiro a gente escolhe o tema. Depois que a gente escolheu o tema, aí a gente parte para a delimitação do tema, que aí é o assunto de outros vídeos aqui do canal. Tem algumas questões que eu gostaria de levantar, do tipo, ah, eu gostaria de falar sobre a importância da literatura infantil, eu gostaria de falar sobre a importância do professor no combate ao bullying, eu gostaria de falar sobre a importância do atendimento humanizado na enfermagem, a importância... vamos correr um pouquinho dessa questão da importância do... a importância, não sei do que, a importância... vamos trocar isso. Se a gente for falar sobre a importância de alguma coisa, imagina o tamanho desse trabalho. Então, antes de você pensar no título, título não é tema, não confunda título com tema. Tema é o assunto que você vai tratar. Título é o nome que você vai dar para o seu trabalho. A gente pode discutir sobre título em outro vídeo, tá ok? Então, eu espero que essas dicas tenham lhe sido úteis. Não se esqueça de curtir e de compartilhar com os seus amigos para ajudar também eles buscarem temas relevantes e pertinentes ao TCC. E qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários. Eu quero saber qual é o tema do seu TCC que você está escolhendo. Tudo bem? Um forte abraço e até o próximo.